Fala aí meus amigos, beleza? Cheguei agora da casa de um amigo meu e nosso horário não tá batendo, entendeu? Ele chega muito tarde e eu vou trabalhar muito cedo, nossos dias também não tá batendo, tá difícil. Só que por alguma coincidência eu encontrei ele, então ele me chamou, eu fui lá rapidinho e gravei o Corolla dele. Gravei o Corolla dele, foi um vídeo rápido aí, um vídeo somente só pra me passar pra vocês mais ou menos valores, a opinião dele sobre o carro em relação a gastos. Então, peço desculpa aí que o vídeo vai tá meio escuro, porque foi o horário que ele chegou, mas aí eu fiz mesmo assim pra passar pra vocês. Então, veja o vídeo aí agora, é Corolla 2016 Out. Se vocês gostarem do vídeo, quiser que eu faça outro vídeo dirigindo carro ou outros tipos de perguntas que vocês possam fazer aí sobre o Corolla dele, dá bastante like aí, que aí eu vejo que vocês se interessaram pelo vídeo e eu faço de novo, eu marco direitinho, com mais calma, com mais tranquilidade, faço um vídeo também durante o dia, numa condições melhores. Esse aqui é o Corolla, o queridinho dos brasileiros. Esse aqui é o 2016, versão Out. Esse aqui é o topo de linha do ano 2016. Eu tô aqui com o dono do carro, então eu vou fazer um vídeo falando sobre quanto que é manter um Corolla, porque tem muitos comentários aí que eu vejo que a rapaziada fala, ah, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos eu tenho um carro desse, é caro manter um carro desse. Então, eu vou fazer esse vídeo falando pra vocês, vou conversar aqui com o dono, e vou ver o que que ele gastou e se ele acha que vale a pena ter um Corolla. Então, o que que acontece? Esse aqui, quando ele foi lançado em 2016, ele custava 94 mil. Tipo assim, eu prefiro esperar o carro desvalorizar um pouco. Desvalorizar que eu digo, ah, o carro lançou, tem dois carros aí que eu gosto que custa 100 mil reais, em 2020 agora, 100 mil reais, eu prefiro esperar 5 anos, 4 anos, pra ver se ele baixa um pouco e eu poder pegar, porque carro aqui no Brasil tá muito caro, é muito difícil manter um carro. Então, foi o que que esse meu amigo fez. Assim que lançou, ele ficou doido, quis logo pegar o carro, mas ele preferiu abaixar um pouco. Então, ele pegou esse carro com 4 anos depois do seu lançamento e tá super satisfeito. Então, eu vou perguntar pra ele aqui, quanto é que ele já gastou de manutenção básica, assim que ele pegou o carro. Vamos lá, tu trocou o óleo de câmbio? Tocou o óleo de câmbio. O óleo de câmbio gastei em torno de 1.100 reais pra trocar o óleo de câmbio dele. Fiz a manutenção básica, quando você pega o carro, aquela revisão básica que tem que ser feita. Gastei em torno aí de 1.200 reais, mais ou menos. Troquei os 4 pneus, 2.05, 55, 16, botei 4 P7. São mais ou menos 330 reais, cada P7. Tá bom, né? É Pirelli, né? Pirelli, é. Basicamente foi isso. E quanto é que tu paga de IPVA nesse carro aqui? O IPVA desse carro, sem kit gaste. Se tu não botar o kit gaste, tu paga em torno de 3.800 reais. E com o kit gaste, você paga em torno de 1.200 reais, mais ou menos. Baixa quase, mais de 2.000, né? Baixa, baixa. Baixa mais de 2.000. Mais da metade. Mais da metade, então. Então, como ele trabalha muito longe, ele trabalha a 100 quilômetros de distância da casa dele, então ele preferiu botar gás. Ele ganhou na autonomia e na economia do IPVA. E seguro, quanto é que sai o seguro desse carro no teu perfil? Seguro no meu perfil tem em torno de 3.200 reais. 3.200 reais no teu perfil, então tá bom. Isso aí é os valores aí que tem que ter pra manter um Corolla. Daqui a pouco eu vou mostrar direito eles pra vocês. E vou dar uma voltinha aqui do lado pra vocês dar uma olhada aqui. Agora eu vou perguntar pro dono, se eu te desse 50 mil reais pra você vender esse carro, juntar com os 50 mil reais, qual carro você pegaria? Outro Corolla. Outro Corolla? Com certeza. Fala, tipo assim, 3 coisas boas que tu acha nesse teu carro aí. 3 coisas boas? É, que te agrada. A dinâmica do carro é muito boa. Estabilidade do carro. Aceleração muito rápida. Apesar de ser um carro automático, ele tem o Tivitronic e tem a borboleta no volante. Também todas as opções. Se você quiser um modo mais esportivo, tem o modo esporte. Com a borboleta dá pra você usar beleza, tranquilo. É basicamente isso aí. E vamos lá, pô, nenhum carro é 100% bom em tudo. Tem alguma coisa que tu fala assim, pô, a única coisa que eu não gostei foi isso, ou isso aqui, ou não me agrada? O que que não te agrada no carro? A única coisa que me agrada no Corolla é a altura dele. É um carro baixo. Então, pra quem tiver a ideia de que era um carro mais alto, pode sair fora do Corolla. Carro bem baixo. Já tem até uma raspadinha aqui, né? Isso aqui foi quem? Ah, vai falar que foi tua mulher. Tá bom. Vou acreditar. Vou mostrar pra vocês aqui. Mas não vou mostrar muito não, que o que mais tem é vídeo de Corolla aí no... No YouTube vocês já estão acostumados já. Não vou falar muito de ficha técnica, que você já sabe. Só vou mostrar isso aqui, que é a versão Altis, ó. O banco dele é o Beige. Tá aí, ó. Corolão. Aí, ó, pra vocês. Não vou falar muito, porque vocês já viram muito sobre o Corolla. Tá aí, ó. Só tô mostrando o interno dele. Esse aqui é a versão Altis. Tá aí, ó. Esse tem a borboleta atrás do volante. Tá aí. Fechou, rapaziada? E esse aqui, ele tá com gás. Como ele já falou pra você, que o valor do IPVA é com gás. E esse cilindro é de quanto? 16 metros. Cilindro de 16 metros cúbicos. Quanto é que, em média, tá pra encher esse cilindro? Em média, 50 reais você enche o cilindro. E roda em torno de 240 quilômetros. 220 a 240 quilômetros. Então tá aí, meus amigos. 50 conto, dá pra andar 220, 210 quilômetros no Corolla. Com gás. Andando de boa, né? Andando de boa. 220 a 240. Com o ar-cond ligado, né? Com o ar-cond ligado, full. Então tá aí, ó. Tá meio escuro porque ele chegou do trabalho agora. É o tempo que eu tive de... Pra pegar ele, pra poder filmar isso aqui e falar pra vocês. Então tá aí, meus amigos. Basicamente, o vídeo é esse aqui. Foi mesmo um vídeo pra passar pra vocês alguns valores do Corolla 2016 SEGUE. Ele passou alguns valores. E se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode fazer aqui nos comentários. que ele também é assinante do canal lá e ele vai ver e ele responde pra vocês. Tá aí, ó. Corolla SEGUE 2016.